A Semana de Pesquisa, Inovação e Extensão da Uemassul Sapiens teve início em 2018, agregando três eventos, o Seminário de Iniciação Científica CEMIC, a Jornada de Extensão Universitária JOEX e o Workshop de Inovação. A segunda edição da Sapiens, realizada em 2019, contou com mais de 600 inscritos e cerca de 178 projetos apresentados pelos bolsistas do CMPQ, da FAPEMA e da Uemassul. A Sapiens tem como objetivo divulgar os resultados dos projetos de iniciação científica, de extensão e de inovação desenvolvidos na Universidade. O evento visa ainda a socialização do conhecimento, o incentivo à pesquisa e à inovação, e a articulação com o ensino e a extensão, que são os pilares da Uemassul. A produção e promoção da ciência é um compromisso firmado no Plano de Desenvolvimento Institucional, e tem norteado as políticas de pesquisa e inovação da Uemassul, ampliando a captação de recursos externos para investimentos em pesquisa provenientes das principais agências de fomento. As ações de extensão contribuem para a formação acadêmica e cultural dos alunos de graduação, junto com a pesquisa, a inovação e o ensino. São inúmeros projetos desenvolvidos que vão ao encontro das necessidades das comunidades da região tocantina, possibilitando a mediação, diálogo e construção de saberes, superando condições de desigualdade e de exclusão. Este ano, a SAPES discute o tema Desafios e perspectivas de ensino, pesquisa, inovação e extensão em tempos de pandemia. O evento está sendo realizado de forma remota, por meio de tecnologias digitais, em uma plataforma moderna e intuitiva, onde os 128 trabalhos serão apresentados e os anais do evento publicados, de forma individualizada e acessíveis, disseminando para o mundo o conhecimento produzido na Uemassul. Sejam bem-vindas e bem-vindos à terceira semana de pesquisa, inovação e extensão da Uemassul, que conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, e do Governo do Estado do Maranhão.